Bom dia! Tenho gostado da minha cama? O lençol está aqui debaixo. Mãe! Mãe! Mãe, vés? Quam, vés? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Atum. Eu amo atum. A minha cadeira tem medo do aspirador. Estas calças ficam tipo enormes e são bem confortáveis. Eu vou-vos mostrar os chocolates que nós temos, a sério. Olha aí. Isto. Temos Kinder, que eu acho que vou comer um agora, acho que só temos um também. Só temos um. Vou comer esta. Pro Rezzy, só que eu não gosto de manteiga de amendoim, porque literalmente isto é com recheio de manteiga de amendoim. Não gosto. Depois tenho este, que é tipo, é bom. Tenho este aqui. Temos este aqui, que eu não gosto. E depois temos esta vaga de proteína, que eu comentei num outro vídeo meu, que eu não gostei. Ela está toda ali a dormir. Então, 2024 está a chegar. Faltam literalmente menos de dois meses para 2024. 2023, eu sinto que foi um ano. Foi tipo uma montanha russa. E eu já comprei a minha agenda de 2024. Olhem que bonitinha. Diz aqui, 2024. É rosa. E depois, eu já fui... Eu depois vou explicar melhor quando estivermos mais próximos de 2024. Vou fazer um vídeo só para isso. Mas eu já fui escrevendo aqui na minha agenda. Tipo, frases positivas aqui nestas primeiras páginas. Coisas que eu preciso. Isso tudo. E depois, estou ansiosa por começar a usá-la. Mas eu depois, eu vou-vos a mostrar melhor o que eu tenho escrito aqui na minha agenda. Como este também foi um ano que aconteceu bastante coisas, eu também vou fazer no meu Insta um dump ou rewind de 2023. Também, Vlogmas está a causa de chegar. Literalmente, faltam tipo um mês, basicamente. Não mal posso esperar porque vai ser o meu primeiro ano a fazer Vlogmas. Eu gostava de fazer Vlogmas todos os dias, porque é super engraçado. Dia 1, dia 2, dia 3, até ao dia 24. Porém, eu trabalho. Ou seja, eu também não me sequer dar um vídeo de 2 minutos a fazer uma coisa aleatória. Isso para mim... Eu não conseguia publicar aquilo, porque... Não. É um não. Vai ser tipo um Vlogmas a cada dia. Eu gravo durante a semana toda. E depois... Como o dezembro, eu já estive a ver. Dezembro começa numa quinta-feira. Ou seja, literalmente, a primeira semana de dezembro. Eu vou filmar de quinta a domingo. E posto segunda. E depois vai ser sempre assim. De segunda a domingo. E posto segunda. De segunda a domingo. E posto segunda. Mas depois quando começar o Vlogmas eu explico-vos melhor, obviamente. Já fiz a introdução de Natal. É tipo esta introdução que eu tenho. Mas com vibe de Natal. Ou seja, depois vocês vão ver em dezembro. Só neste momento... Seis da tarde. Eu estive a dormir. Nas últimas duas horas eu também vou precisar. Eu juro por tudo. Eu não sei como é que as pessoas aguentam trabalhar oito horas. Eu estou de rastos. E mesmo... Ao fim de eu filmar este vídeo, ainda tenho que continuar a fazer alguns dias. Oito horas. Ou seja... Meu Deus. Parece que estou numa cláusula. Cláusula? É assim que se diz? Cláusula. Agora que eu já carreguei as minhas energias. Again. Vamos continuar este dia. E shoutout a todas as pessoas que trabalham oito horas. Eu sei que isto é o que literalmente toda a gente acaba por fazer na vida. Trabalhar oito horas. Mas... Realmente experienciar oito horas de trabalho... Oh my god. Ignorem isto. Houve uma cena na banheira no outro dia. Isto é tipo uma banheira de hidromassagem. Vocês clicam no botão em que ele faz bolhas. Ali. Estão a ver? Sai dali. Só que houve um dia em que eu não sei porque aquilo ficou demasiado preso e nunca mais cheio. Ou seja. Tivemos tipo meses e meses sem utilizar esta banheira. A banheira é assim. Mas... Como hoje é dia de self care. Eu decidi dar banheira. Finalmente. Tá? Aí está bem boa. Vou buscar um tour. Um pequeno tour. Da banheira. Minha mãe é super viciada em velas. Todo tipo de velas ela tem aqui em casa. Não sei se vocês já viram em vídeos anteriores. Tipo... Lá na sala tem um monte. Mas aqui temos estas duas belas. Assim. Aqui em baixo temos mais. Aqui nós temos um sal. Com uma pequena colher aqui de lado. Que não vou assim tirar. Já tudo bem. Organic. Ah! Não é sal nada. Bárbara. Wtf. São tipo... Cristais. Mais. Aqui deste lado. Nós temos as toalhas. Aqui. Isto aqui é um aquecedor de toalhas. Temos aqui tipo umas flores falsas. Obviamente. Aqui um veado. Aqui. Mais velas. Mas isto não são tudo velas. Isto... Calma. Ok. Eu não consigo tirar. Mas tipo... Esta bolinha daqui. Esta bolinha daqui. É tipo para vocês meterem na água. E... Simplesmente... São aquelas bolinhas efurvescentes. Eu não sei explicar. Aqui temos mais uma vela. Um espelho. Tem que ter cuidado. E é isso malta. A vida é tão difícil. Não. Realmente. Realmente é boé. Mas tipo... Ok. Agora vou estar aqui um bocado então. E... Quando eu sair ainda vou tomar banho. Porque ainda vou levar o cabelo. Ok. Eu já acabei de tomar banho. Vocês podem lembrar. Eu neste vídeo que eu vou meter agora. Eu mostrei também. Os produtos que eu uso no meu cabelo. Quando vou alisá-lo. Mas. Algum produto que eu não vos mostrei. Não é? Porque eu uso só ao fim. Um pouquinho. De tomar banho. Que é para as pontas. Ok. Que é este produto. Que é para as pontas. Era bom. E cheira. Bué banho. Ou seja. Eu só meto assim. Um bocado. This much. Eu esfrego. Assim. E depois. Eu só meto assim. O outfit da gata. Calças do Stitch. Camisola de pijama. E casaco super fancy. Eu e a minha mãe pedimos Uber Eats. Ele agora está a caminho. Ai não trouxe os óculos. Eu não vou conseguir ver. Oh my god. Eu consegui. É uma moto né. Ok. Ai esqueci de ligar no número. Estou com as coisas que nós pedimos. Eu já vos mostro. O homem era super simpático. Shout out do Gabriel. Porque nós pedimos 4 pães de alho. Será o óculos? E veio isso tudo. Ou será o bobo? Ai não sei. Depois de um longo dia de trabalho. É o que merecemos. Oito horas de trabalhar. Mas hoje eu estou folga. Oito horas de atalha. Um. 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 Um um. Um 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 um. Eu não me lembro.